E foi oficializada a pré-candidatura de Itamar Borges a prefeito de Rio Preto pelo MDB. A reunião foi realizada no sábado e teve a participação do presidente nacional do partido, o deputado Baleia Rossi e demais autoridades, como o atual prefeito Edinho Araújo, o secretário de Saúde Eleus Espaiva, líderes de partidos, apoiadores e pré-candidatos a vereadores da cidade. No evento, foram apresentados os partidos que farão parte da coligação Rio Preto para Todos, para a Frente e para Já. O deputado estadual e pré-candidato a prefeito de Rio Preto, Itamar Francisco Machado Borges, de 55 anos, divulgou a data da convenção do MDB, que será realizada no dia 3 de agosto, e anunciou também o nome do pré-candidato a vice-prefeito, o médico rio-pretense Dr. José Luiz Crivellin, de 61 anos. Obrigado.